Patrícia Carvalho é jornalista profissional. Quem acompanha a forma como a imprensa evolui e como vai tratando os assuntos do cotidiano conhece os trabalhos de Patrícia Carvalho. Ela investigou de forma rigorosa, com uma forte base documental, o que foi a presença dos portugueses nos campos de concentração nazis. Este livro confirma essa presença, confirma também o destino trágico de algumas das pessoas cujo percurso foi reconstituído para descrever esta obra. E, portanto, temos aqui uma obra documental, ainda perto do período em que se comemoraram os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E lembramos que houve portugueses, por razões variadas, passaram pelos campos de concentração e ali perderam a vida, ou por serem de origem judaica, ou por estarem envolvidos no combate à resistência à ditadura nazi. Mas é um livro importante para sabermos também até que ponto os portugueses viveram esta tragédia, passaram por ela e, naturalmente, partilhamos com eles e com a memória deles este fragmento de um tempo vivido, sofrido, que, infelizmente, acabou quase sempre com a morte física destas pessoas que hoje só reencontramos em investigações como estas. passando para uma outra memória, um outro combate e uma outra atenção à realidade, eu destaco que o livro anterior se refere a uma realidade que foi vivida nos primeiros anos da década de 40. Vamos falar agora de uma outra realidade que tem a ver com o jihadismo global e a forma como ele se desenvolve, como está suportado ideologicamente, como está suportado também através do segmento fundamental da religião. É um trabalho do investigador Filipe Pate Duarte, é uma edição da Marcador. É um livro fundamental que nos explica de que forma é que a Al-Qaeda, o Estado Islâmico e estas estruturas orientadas para o terror e para a destruição estão a pôr em causa o mundo de hoje. Um livro para ler, para ter presente e para tentarmos perceber melhor o que se passa hoje no mundo à nossa volta de uma forma tão ameaçadora para o futuro da civilização e da democracia, como sabemos por tudo aquilo que o terrorismo e o jihadismo têm feito à escala global. Muitas destas questões têm a ver com a religião, com a visão do mundo, com as ideologias que às vezes estão associadas a esta componente religiosa, vêm de questões que se prendem com a cosmogonia e com a forma como várias civilizações e culturas foram vendo o homem, o tempo, o universo e a relação do homem com o sagrado, com a transcendência. Por isso, eu destaco aqui com a edição da Quetzal, um livro escrito por António de Freitas, chamado Os Deuses e a Origem do Mundo, um livro fundamental para sabermos como é que os gregos viam o universo e a cosmogonia, de que forma é que isto está presente em exíodo, em obras fundamentais que suportam e explicam a evolução do pensamento humano, nesta abordagem da cosmogonia e do entendimento da nossa relação com a Terra, com o Universo, que também ajuda a explicar a própria evolução do pensamento sobre o sagrado e a relação do homem com o sagrado. Um livro fundamental para percebermos que as questões da transcendência e da inquietação com o devir e com o futuro sempre estiveram presentes nestes textos angulares da nossa formação enquanto povos, civilizações e culturas ao longo dos séculos e dos milénios. Destaque ainda para um livro recente, Nuno Júdice. Nuno Júdice é, como sabemos, a aula de professor universitária é um dos nomes marcantes da poesia portuguesa contemporânea. E eu destaco aqui a coletânea O Fruto da Gramática, portanto, uma obra recente e importante deste poeta que começou a publicar em livro com a noção de poema no princípio dos anos 70, se nós estamos em 1972, e que nos dá aqui mais uma visível e perceptível prova de maturidade e de grande domínio da escrita e, sobretudo, do seu discurso poético, que é uma forma de reinvenção da própria palavra e da realidade que a poesia descreve e transfigura através do dizer poético. Dois breves destaques para dois títulos da coleção Folhetos, que têm edição no Porto e têm o ano de 2015, portanto, são edições muito recentes, do final do ano de 2015 e que agora chegam às nossas mãos. São dois textos de autoria do professor universitário, cooperador da SPA e o nome marcante da nossa vida cultural, da literatura comparada, com uma intervenção muito frequente e digna do maior aplauso, tanto em Portugal como em universidades brasileiras. E eu refiro-me, por um lado, a um livro pequeno, poucas páginas, um livro fundamental sobre António Paulo Louro, Homem de Palavra, Homem de Ação e Homem do Bem, de Arnaldo Saraiva, sobre esta figura, que ligada ao Jornal do Fundão, foi tão importante na vida cívica e na vida cultural e jornalística portuguesa, António Paulo Louro. Um livro para ter presente e do mesmo autor. A entrada de Fernando Pessoa no Brasil, naturalmente uma área de intervenção e da especialidade de Arnaldo Saraiva, que tanto tem escrito sobre Fernando Pessoa e tanto tem feito intervenções marcantes e duráveis e altamente respeitáveis nas universidades brasileiras e em Portugal sobre a obra de Fernando Pessoa, e que nos dá aqui mais um pequeno e marcante contributo para termos presente e para guardarmos, porque estes livros são pequenos, têm poucas páginas, mas deixam marca no nosso coração e, portanto, guardamos-nos com respeito e com afeto. Arnaldo Saraiva, Escrever, sou Fernando Pessoa.